Os classificadores são um recurso linguístico que algumas línguas têm, algumas línguas orais, como o Rengu, como... O Rengu é uma língua coreana, tá? Tem algumas outras línguas, como o holandês, por exemplo, que tem classificadores também. O português não tem classificadores, embora ele tenha algumas coisas que se assemelham com os classificadores, mas não é a mesma coisa. Os classificadores são um recurso que as línguas que têm eles utilizam, por exemplo, as línguas sinais, que te permitem, literalmente, classificar, demonstrar, explicar em detalhes o uso, a forma, o jeito como alguma coisa se movimenta, como você usa aquilo. Exemplo, se eu quero demonstrar, por exemplo, esse pequeno objeto aqui, um controle remoto pequeno, eu quero demonstrar ele, eu posso demonstrar o uso dele. Como que eu demonstro o uso dele? Imagina eu usando ele aqui, né? Eu vou usar ele aqui. Então, o uso dele é assim, percebe? É uma forma de classificar esse objeto aqui. Estou classificando ele pelo tipo de uso que é feito dele. Eu posso classificar ele de acordo com a forma que ele tem. Percebe que ele é pequeno? Então, eu posso dizer que o tamanho dele é assim, olha, percebe? Eu estou classificando o tamanho que ele tem. Eu posso classificar os detalhes de botões que ele tem. São vários botões que ele tem. Eu posso classificar a espessura dele, ele é bem fininho. Percebe? E eu posso classificar isso tudo. Indicando em detalhes como é que se utiliza ele, para que ele serve. E eu poderia classificar ele em mais detalhes ainda, dizendo o que está escrito, dizendo o que tem cores aqui embaixo. Eu poderia dizer muitos, muitos, muitos mais detalhes. Mas isso serve só quando eu quero descrever as coisas? Não. Porque, na verdade, se você parar para pensar, o tempo todo, o que os surdos têm de experiência do mundo é uma experiência visual. Então, o cérebro do surdo está o tempo todo analisando os detalhes das coisas. É como se o cérebro do surdo estivesse o tempo todo classificando as coisas. Olha, isso é redondo, olha, isso aqui é quadrado, isso aqui é circular. O tempo todo isso está acontecendo na mente do surdo. Quer ser de forma consciente ou inconsciente. Mas, nós, ouvintes, a gente ouve sons. Então, o nosso cérebro está focado em sons. Entende? E o grande poder da língua de sinais está em você entender e dominar o uso da comunicação com os classificadores. Como seria se você também pudesse gravar os sinais, montar frases e se comunicar em livros de consulta, ou até mesmo saber interpretar? Comente sinal aqui abaixo que eu vou te passar o link de uma aula gratuita. Vai lá.